E o nosso contato agora é com ele, o repórter Osmar Garrafa. Cadê o Garrafa? Magrão, põe o Garrafa na tela aqui, ó. Ah, ele está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o Coringão, que segue se preparando para voltar a campo somente no próximo sábado, que vai enfrentar aí o Atlético Mineiro. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michelle. E esse jogo tem caráter de decisão para o Corinthians, né? Como você sabe, campeonato brasileiro por pontos corridos é assim. E agora será o confronto do terceiro colocado, o Corinthians, com 26 pontos, contra o líder Atlético Mineiro, que tem 29 pontos. Ou seja, são três pontos apenas que separam o líder do terceiro colocado e, por isso, o jogo tem um caráter decisivo no próximo sábado, às nove da noite, na Arena Corinthians. A expectativa é de casa cheia, Michelle, para esta partida. O moleiro Cássio, que deixou o campo contundido na partida contra o Flamengo no Maracanã, ele era dúvida no início da partida se poderia ser aproveitado ou não. Contra o Atlético, mas a notícia é o seguinte, ele tem uma contusão muscular na coxa esquerda e vai ficar, pelo menos, por três semanas se recuperando no departamento médico. Ou seja, três semanas o Cássio fora e, com isso, o Walter já está escalado no gol corintiano. Aliás, o Walter concedeu entrevista coletiva e ele nos fala desta nova oportunidade que ele vai ganhar para defender o gol corintiano. E o Walter disse que, claro, está preparado para essa missão. Eu sempre acabo precisando, de uma hora ou outra. Esse ano, um pouco menos, né? Acabou aprendendo cinco oportunidades só para entrar. Mas, se eu me recordo, o ano passado também foi mais ou menos parecido. Eu precisei entrar contra o esporte no meio do jogo e depois tinha o Cruzeiro, que era líder. E acabamos ganhando esse jogo, né? Então, a gente pretende fazer o mesmo papel, procurar trabalhar certinho, para poder trazer três pontos. Como é que é o papo com o Maurício e com o seu preparador? Sim, o papo é... A gente tem que chegar e tem que dar contra o recado, né? Claro que a gente acaba tendo um pouco mais de tranquilidade para o trabalho do dia a dia. Eu acho que é o decorrer da semana, o decorrer do mês, né? Do tempo que eu estou aqui dentro também. De algumas frias que eu acabei pegando, né? Frias boas para mim, né? Então, eu acho que isso aí acaba dando experiência para poder entrar e poder sair o resultado positivo. Walter, apesar do treinamento ser puxado, intensivo, não é o jogo. Qual é a maior dificuldade ficar tanto tempo parado sem jogar oficialmente e entrar numa partida tão importante? Ah, é... É duro a gente falar porque até, né? Eu já joguei bastante em outros lugares, né? O ritmo de jogo é... Para todos os jogadores é complicado, ainda mais para o goleiro. Um tempo maior de bola, uma série de gols, acaba complicando um pouco, né? Mas, como você acaba entrando num jogo antes, desse jogo um pouco mais forte, né? Você acaba tendo essa tranquilidade, essa experiência e você acaba trabalhando um pouco melhor do que a partida anterior. Então, a tendência é evoluir com um jogo ou outro. Tá certo. Aí, portanto, Michele, não há mais dúvida no gol corintiano. O Walter vai substituir o Cássio. E o outro problema que já era conhecido do técnico Tite está no meio campo. O Jadson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, fica ali fora. E hoje não deu para sentir como o Corinthians vai jogar. Por quê? Porque o Wagner Love está fazendo reforço muscular. Não participou da atividade de ontem e nem da de hoje à tarde. Então, o Tite promoveu duas alterações na frente da equipe. Entraram o Hildo e também o Danilo. Então, amanhã, se o Wagner Love reunir condição de jogo, de treinamento com bola, aí a gente pode sentir qual será a principal opção ou as opções do técnico Tite para substituir o Jadson. Repito, Corinthians e Atlético Mineiro, nove da noite, no próximo sábado na Arena. Corinthians, jogo que vale liderança do Campeonato Brasileiro, Michele. Boa, Osmar Garrafa, muito obrigada. E Chico Lang, o artilheiro do Corinthians na Copinha foi promovido aí para o elenco profissional, que é o Gabriel Vasconcelos, de 19 anos. Foi integrado aí agora à base do time principal. E o Corinthians também contratou um atacante, destaque das categorias de base do Santos, que é o Claudinho, de 18 anos, que começou a treinar com o Sub-20. Aí está tentando alternativas, não é, Chicão? É, boa.